Há momentos em que é preciso se libertar, mudar o foco, ampliar a visão, ter equilíbrio, levantar a cabeça, perceber que tudo é recomeço. O presente momento exige de nós serenidade para entender que os transtornos passam e uma cidade melhor está a caminho. Aprenda a ter novas perspectivas. Assim, você verá a grandeza de tudo o que acontece à sua volta. Verá que Rio do Sul avança e que nossa gente se fortalece. Vamos administrar juntos os desafios de fazer mais e melhor, investindo na cidade, no bem-estar, na vida de cada rio-sulense. Afinal, o mais importante continua sendo você. É nisso que acreditamos. Isso faz Rio do Sul melhor. Prefeitura de Rio do Sul E aí O que é o que você quer